Olá, meu querido aluno do Bacharel Livre em Teologia. O primeiro módulo já foi todo concluído. Tem 14 matérias gravadas lá na plataforma do site. E agora nós vamos começar o segundo módulo. E ele é diferente do primeiro. Então, quais são as diferenças para você entender? No primeiro módulo, as aulas eram ministradas ao vivo, nas terças-feiras, às 19h, e ficavam gravadas. No segundo módulo, todas as aulas são apenas gravadas. E aí você pode assistir quando você quiser. Elas vão sendo postadas semanalmente na plataforma. Você vai acessando e vai concluindo. Também no segundo módulo, nós temos uma única temática. Lá no primeiro módulo, tinha 14 matérias da teologia sistemática e práticas pastorais. No segundo módulo, é uma matéria só de eclesiologia e pastoral urbana. Então, as aulas são construídas de acordo com a temática da eclesiologia. É muito legal, mas simples de você compreender. E você vai construindo o seu saber ao longo do tempo. Também as avaliações são bem mais simples. São cinco questões de múltiplas escolhas. E tem dois trabalhos propostos que você vai fazer e não vai precisar entregar para a gente no instituto. Você vai fazer para você poder aprender mesmo. Por exemplo, um trabalho é observe a sua igreja local, veja quantas pessoas tem, pergunte como que é a conduta do pastor. Então, são coisas para você desenvolver o seu conhecimento eclesiológico. Uma outra coisa muito importante é que você que fez o primeiro módulo, precisa fazer o segundo módulo que vai te dar um certificado de tecnólogo em teologia. E aí você vai estar habilitado para o terceiro módulo, daqui a um ano, um ano e pouco, para fazer, então, bacharel em teologia. Então, preste atenção, são três certificados que constroem o bacharelado. O pós-médio, o tecnólogo e o bacharel. Módulo 1, pós-médio. Módulo 2, tecnólogo. Módulo 3, bacharel. Nós estamos fazendo tudo da melhor maneira possível. A sala de aula está melhor. A qualidade da gravação do vídeo está melhor. Compramos câmera, lente nova. O áudio está melhor. As aulas estão menores para você não ficar parado na frente do seu computador ou do seu smartphone por uma hora assistindo uma aula. São aulas mais curtas para você assistir dentro do encaixe do seu tempo no dia a dia. Não há tanto conteúdo que você precise ficar exaustivamente estudando. Está bem condensado e também bastante preciso no seu conhecimento. Então, eu tenho certeza que você vai gostar demais do segundo módulo, eclesiologia, que é sobre a igreja. Tratar sobre a igreja. Desde fundamentos da igreja, como ela funciona, quem realmente faz parte da igreja. Enfim, todo o conceito de eclesiologia está nesse segundo módulo que você vai usar praticamente. Então, veja que interessante. Por isso que ele está dentro do tecnólogo. Porque muitos alunos nos perguntaram, mas o que eu vou usar de aplicação? Como é que eu vou aplicar o que eu estou aprendendo? Na eclesiologia, você vai aplicar 100% agora já, enquanto você vai estudando. Você vai aplicando na sua igreja. Você que é pastor, líder, líder de célula, líder de grupos pequenos. Você que é evangelista, missionário, é muito importante que você faça esse módulo, ok? Para você que já é aluno do módulo 1, você tem um valor com desconto para o módulo 2. Então, não perca essa chance. E se você conhece alguém que queira fazer o módulo 2, mas que não fez o módulo 1, tem uma grande promoção acontecendo no nosso site, que a pessoa compra o módulo 2 e ganha de graça o módulo 1 todo gravado. Então, é uma promoção para ajudar o aluno a estudar teologia. Vem comigo e nós nos vemos lá na sala de aula nos próximos dias, já com as aulas sendo postadas para vocês. Vocês podem assistir a hora que quiser, o tempo que vocês quiserem, voltar a assistir de novo, anotar, mandar dúvidas. Está muito legal. Que Deus te abençoe e até lá.